Maria vai com as outras, uma história de Silvia Ortoff. Era uma vez uma ovelha chamada Maria, onde as outras ovelhas iam, Maria ia também. As ovelhas iam para baixo, Maria ia para baixo. As ovelhas iam para cima, Maria ia para cima. Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas foram para o Polo Sul, Maria foi também. Ai, que lugar frio! As ovelhas pegaram uma gripe, Maria pegou gripe também. RATIM! Maria ia sempre com as outras. Depois, todas as ovelhas foram para o deserto, Maria foi também. Ai, que lugar quente! As ovelhas tiveram insolação. Maria teve insolação também. Uf! Uf! Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas resolveram comer salada de Giló. Maria, Maria detestava Giló. Mas, como todas as ovelhas comiam Giló, Maria comia também. Que horror! Foi quando, de repente, Maria pensou. Se eu não gosto de Giló, por que é que eu tenho que comer salada de Giló? Maria pensou. Maria pensou, suspirou, mas continuou fazendo o que as outras faziam. Até que as ovelhas resolveram pular do alto do corcovado para dentro da lagoa. Todas as ovelhas pularam, pulava uma ovelha, não caía na lagoa, caía na pedra, quebrava o pé e chorava. Mé! Pulava outra ovelha, não caía na lagoa, caía na pedra, quebrava o pé e chorava. E assim, quarenta e duas ovelhas pularam, quebraram o pé, chorando. Chegou a vez de Maria pular. Ela deu uma requebrada, entrou no restaurante e comeu uma feijoada. Agora, Mé! Maria vai para onde caminha o seu pé. Mé! Fim da história. Se você gostou dessa historinha, deixe seu joinha, inscreva-se, compartilhe com os amigos. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!